Meu Deus! Mas quebra pra mim o seu nome É isso! Meu nome Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também É isso! Salve o lugar! Nunca mais Começamos de madrugada Em soluços A almoço Uma voz E saudade E saudade E saudade Eu sou de você Que não viram entre nós Hoje Foi isso que eu Eu fechou as portas Só para você lembrava de mim É o quê? Hoje Já não dá mais Pra viver As indiferenças Eu não me suporto mais Tudo é assim Seus negócios São mais importantes do que eu Meu Deus! Seu amigo Quase meio tempo Que eu ouvi você Me chamar De um amigo Que saudade A ti E saudade Eu sou de você Marquei esse encontro Porque eu precisava Conversar contigo É o tempo de parar É o tempo de parar E de se arrepender É o tempo de você Reaguar A sua amizade É o tempo de chorar É o tempo de chorar E de se arrepender Ainda quero ser o seu amigo É o tempo de mim Que eu sou ozzo É a evolution Meu Deus! Tudo deu e ergueir E eraajo Ele foi tentadinha Eu corrompou Mas um do seu amigo Tei Quem Eu É um É o tempo Eu sou de você, eu sou amigo, mas você é um momento de amizade, e o espaço fechou também. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu sou de você, eu sou de você, eu sou de você. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Eu não vou te dar uma jogada, eu não vou te dar uma jogada. Obrigado.